O gari Raí Gonçalves de Lima, de 20 anos de idade, que estava residindo no sítio Assucena dos Negros, na área rural de Jataúba, morreu num trágico acidente. Era noite, ele estava indo abastecer a motocicleta para ir para casa e estava passando lá pela P214, rodovia que liga Jataúba à cidade de Congo, na Paraíba. A gente está falando de Jataúba que já fica ali no extremo, já na divisa, com o estado vizinho e infelizmente o Raí sofreu este acidente que lhe custou a vida. Ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas faleceu a caminho do hospital da cidade. Eu estou aqui com o Josenildo, que é irmão da vítima. Josenildo, como foi que tudo aconteceu, amigo? Eu estava em casa, já pronto para dormir, deitado. Quando um rapaz, um amigo veio e bateu na porta, me chamou e falou o que tinha acontecido. E quando ele me falou, ele já não estava mais com vida, já tinha ido a óbito. E ali eu fiquei sem acreditar. Eu perguntei a ele umas três vezes se era verdade, se era verdade. E fiquei sem acreditar. Aí desci para o hospital, perguntei a alguns companheiros que já estavam lá, amigos da família, e falaram que era verdade. E foi só caindo a ficha e... Mas, de fato, como foi que aconteceu o acidente? Ele guiava uma motocicleta, é fato, né? Ele estava indo abastecer essa motocicleta para ir para casa, lá no sítio Assucena dos Negros. E aí, justamente nesse trajeto até o posto de gasolina, foi quando ele sofreu esse acidente. Mas como foi? Colidiu em um carro, perdeu o controle da motocicleta, sobrou numa curva, enfim. Como foi? O que chegou ao seu conhecimento do que aconteceu de fato para resultar nessa tragédia? A gente não sabe. A gente não teve informações sobre como aconteceu. A gente não sabe se ele perdeu o controle, se alguém bateu nele, se ele bateu em alguém. A gente vai esperar a perícia, né? Vai esperar a apuração dos fatos e ver o que aconteceu realmente. Vocês, como não teve levantamento cadavérico, justamente em virtude dele ter morrido a caminho lá do hospital da cidade, aí você não sabe, não houve nenhuma leitura no local, justamente para determinar como se deu o acidente, né? Não teve perícia da polícia científica, nada disso. Eu creio que eles ainda vão fazer um levantamento do que aconteceu e creio que a gente vai ter alguma notícia de como aconteceu, né? Ô cara, apesar da gente falar de Jataúba, é uma cidade pequena, conheço a cidade, né? No entanto, é uma cidade que é cortada por três rodovias estaduais, né? P.E. 145, essa que sai aqui do Lampião, né? Distrito ali de Cachoeira Seca, zona rural aqui de Caruaru, cortando ali a cidade do Brejo da Madre de Deus. A gente tem a P.E. 160 ali, a partir de Pão de Açúcar, em Itacoaritinha do Norte, ligando a BR-104 com a cidade de Jataúba, né? Passando ali por Santa Cruz do Capibari, inclusive até Santa Cruz, é uma rodovia duplicada e tem também essa rodovia P.E. 214, que é a ligação de Pernambuco com a Paraíba. Ela liga a cidade de Jataúba à cidade de Congo, na Paraíba. Isso, exatamente. Ou seja, tem que ter muito cuidado ao trafegar nessas rodovias, mesmo no perímetro urbano, né? Mesmo dentro da cidade. Isso, exatamente. Mas mesmo Jataúba tendo essas P.E.s à noite, Jataúba costuma ser uma cidade calma. Não é uma cidade muito movimentada, é uma cidade calma. Teu irmão, inclusive, eu soube que estava muito alegre, porque recentemente ele foi morar com o teu pai, lá no sítio Açucena dos Negros, né? Foi morar lá há menos de um mês. Isso. Ele morava antes com os pais, como todo filho mora com o seu pai. E ele foi morar na rua e arrumou um serviço de garia e começou a trabalhar, batalhar, trabalhar muito. Acordava às quatro da manhã e ia trabalhar. Aí depois ele foi morar com o pai no sítio. Aí de lá ele acordava de madrugada, vinha para a rua para trabalhar e depois voltava. E foi nessa trajetória que aconteceu o que aconteceu. Para a gente entender como se deu toda a luta dele, né? José Nildo, talvez ele saiu da casa dos pais há algum tempo para vir para a cidade trabalhar, justamente porque não tinha transporte. Então, batalhou lá trabalhando como gari, né? Fazendo a limpeza pública lá do município e aí conseguiu comprar essa motocicleta. Então, depois que comprou a moto, não viu mais necessidade de continuar morando na cidade. Agora sim, ele tinha um veículo para se locomover. Acordava mais cedo, mesmo pegando quatro horas da manhã todos os dias, mas acordava um pouco mais cedo para percorrer lá do sítio até a cidade, né? Percorrer essa distância e chegar no horário. Na verdade, ele ainda não havia conseguido comprar uma moto. Ele pegou a moto do meu pai para ir trabalhar. Meu pai falou que nem viu quando ele saiu. A mãe dele também não viu quando saiu. Vocês, apesar de irmãos, não são filhos do mesmo pai, da mesma mãe? Da mesma mãe, só por parte de pai. Vocês são em quantos irmãos? Ao total do meu pai é cinco. Um batalhador, um menino novo, mas focado no futuro. Focado no futuro, trabalhador, muito amado pela família, amado demais. Um rapaz que dava muita alegria na família. E a gente está muito triste, muito abalado, abalado de verdade por esse fato ter acontecido. E eu espero que nenhum pai de família, nenhuma mãe de família, nem alguém que tenha um ente querido passe por isso. Mas é a nossa realidade, a gente é ser humano e a gente está sujeito a isso, na verdade. Mas eu não desejo a ninguém uma dor que não tem explicação. Só quem já sentiu sabe. Pois é, meu irmão. Então, o corpo da vítima sendo encaminhado aqui para o IML de Caruaru, Raí Gonçalves de Lima, como mesmo disse o Josinildo, jovem trabalhador, apenas 20 anos de idade, que infelizmente acabou tendo esse fim trágico. As imagens são de Carlos Santos, repórter Adielson Galvão.